Como vai o hominídeo contemporâneo Ciente dos seus hábitos e responsável Pela sociedade que cativas Pela comida que pões em teu prato O hominídeo levanta e anda E chega no trabalho atrasado E vai pra fila do supermercado E vive a mesma vida todos os dias E é igual a todos na plateia Inimigo o mundo de manhã E morre mais um pouco a cada dia E nunca conseguiu vencer o tempo Aqui do tempo ninguém foge Aqui do tempo ninguém foge A vida que a gente vive nem sempre é a vida que a gente pensa A vida que a gente pensa nem sempre vai se concretizar Concreto no teto da mente Abafa as ideias e apaga as vivências Vivência é só usar da ciência de não se deixar levar Foi quando aprendi a voar Aprendi a deixar o concreto no chão Comportamentalmente em estado alterado na levitação A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas Como vai o hominídeo contemporâneo Ciente dos seus atos e responsável Pela sociedade que cativas Pela comida que põe em meu prato O hominídeo levanta e anda E chega no trabalho atrasado E vai pra fila do supermercado E vive a mesma vida todos os dias É igual a todos na plateia Inimigo mundo de manhã E morre mais um pouco a cada dia Nunca conseguiu vencer o tempo Aqui do tempo ninguém foge Aqui do tempo ninguém foge A vida que a gente vive Nem sempre é a vida que a gente pensa A vida que a gente pensa Nem sempre vai se concretizar Concreto no teto da mente Abafa as ideias e apaga as vivências Vivência é só usar da ciência de não se deixar levar Foi quando aprendi a voar Aprendi a deixar o concreto no chão Confortamentalmente em estado alterado Na levitação A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida que a gente vive Nem sempre é a vida que a gente pensa A vida que a gente pensa Nem sempre vai se concretizar Concreto no teto da mente Abafa as ideias e apaga as vivências A vivência é só usar da ciência de não se deixar levar Foi quando aprendi a voar Aprendi a deixar o concreto no chão Comportamentalmente em estado alterado Na levitação A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas A vida ficou diferente Eu só vejo as ideias das pessoas